O olho dele é lindo, no sol fica mais bonito ainda, não sei se tá dando pra vocês verem. Né, meu lindo? Né, meu pitico? Né, grandão? Nossa, grandão já chega... Lamber não, mordendo. Grandão, cuidado, fi, machuca. Ai, meu Jesus, eles amam morder meu dedo, gente, mas eu morro de gastura. Pitica, não, você vai fazer cosque. Eu sinto cócego. Pitico, não pode pegar as coisas do curativo. Não pode, meu amor. Ô, seu grandão. Ai, 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 grandão. Ah, gente, eu também quis fazer aqui no sol pra ver se dá pra mostrar os olhos deles. Os olhos deles ficam tão bonitos no sol. Né, grandão? Vem, mamãe, eu tô tentando mexer com ela, gente, eu não consigo. Eles não deixam. Ela já sabe que eles não deixam. Porque ela sempre é minha companheira, gente. Ela sempre é minha companheira. Ai, meu Jesus. Ai, bafurida. Nossa, machuca. Vocês tão vendo como que eles são desorientados? Meu povo é desorientado. Meu povo é muito desorientado. Desorientado. Pitico, deixa o papai tirar a merrela, fia. Deixa o papai tirar a merrela. Cadê essas merrelinhas? Eu não vou conseguir. Com o celular na mão não dá, não, gente. Gente, o cheirinho dela é bom demais, gente. Vocês não têm ideia. Quanto que o cheirinho dela é bom. O pelo macio. Parece de ursinho de pelúcia, gente. É igualzinho. É meu ursinho de pelúcia. Esses neném. Gente. Não, não precisa. Ai, não, pituca. Eu sinto cócega, pituca. Ai, gente. Eu morro do cócega. Eu sinto cócega. O bigode deles faz cócega na gente. Vocês estão pegando fogo? Vocês estão pegando fogo, Bafurida? Ô, tadinha da mamãe. Mamãe nem tem espaço, né, mamãe? É mamãe linda. Gente, olha lá que eu tenho que fazer curativo de Bafurida. Vocês estão vendo, né? Que mesmo com a patinha assim, é fogosa, foguenta essa menina doida. Olha aqui, mamãe, gente. Mamãe chamando atenção pra fazer carinho nela. Toda charmosinha. Né, mamãe? Me acompanhei. Ai, gente. Chegou um aqui no meu pescoço e ele no chão, gente. É que às vezes os baques aqui não mostram tudo que tá acontecendo por trás. Né, meu amor? Toda vida, gente. Sempre gostou de carinho assim na barriga. Onde eu tô sentado aqui, eu tenho que tomar cuidado. Senão eu vou ficar sem celular, eu vou ficar... Nossa, mamãe. O que que tá acontecendo aí atrás? Eu tô sentindo um tanto de... Pitu, vocês estão ouvindo o latido? Eu só sinto, gente, aqui atrás um monte de confusão. Olha. Ó, irmão, não pode brigar, não. Fiura. Bafurida. Elas estão fazendo alguma coisa. Pituca, o que que você tá aprontando a isso? Eu só tô vendo a bundinha dela aqui, gente. Agora fazendo o quê? Eu não tenho olho nas costas, né, Pituca? Gente. Uai. O que que é isso, bafurida? Doidura é essa meninada doida. Ai, 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 Pitico. Não pode fazer fiura, não. Ai, gente, esses meninos é muito doido. Tadinha da mamãe. Fica querendo mexer com ela. Mas eles não deixam. Eu tenho que prender. Eles têm hora que eu conseguir mexer, porque eles não deixam de jeito nenhum. Seu pitico.